We have to rise up, we have to speak out, because they cannot speak for themselves. Séculos, propaganda, repetição, fardo. Que grande inutilidade, mas que grande inutilidade, nada faz sentido, nada disso faz sentido. Gerações vem e vão e a terra fica como tá, o sol se levanta, o sol se põe depressa, volta para o lugar. Onde se levantou, quando ventou, eu saquei que o vento dá voltas e mais voltas e segue seu curso. Também reparei que até mesmo os rios intrusos que correm para o mar, nunca vão encher o mar. Corredeiras multidirecionais que sempre voltarão para o mar, esse molo traz canseira, mesmo assim o olho não se cansa de ver. Nem o ouvido de ouvir, séculos se foram, séculos por vir, boa parte de cada um não passa de decepção. Propaganda falida da repetição, uns vem, outros somem, que fardo pesado Deus colocou sobre os homens. O que está torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Sabedoria, loucura, insensatez, impossível compreender as três, o que foi tornará a ser, será feito novamente. Segue o baile debaixo dessa estrela central incandescente. Debaixo do sol eles vivem, debaixo do sol eles correm, debaixo do sol eles fingem, debaixo do sol eles morrem e dormem. Nada há de novo debaixo do sol, não há nada novo debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Uma geração nova que já tá velha porque se acaba nas drogas, quem vai rodar as rodas, quem vai regar as rosas? Quem é que vai anunciar as boas novas? Eu perguntei quem é que vai anunciar as boas novas? Cansadas e preguiçosas, mentes inteligentes derretendo nas drogas, autoestima fraca, refém dessas modas, efêmeras, retrógradas, cafonas, hipócritas, armas automáticas, cabeças antipáticas, poesia escatológica, rima sem lógica. E no que isso tudo vai resultar? Talvez em uns likes ou nos trocados e dar sorte, cultura diabólica que age em favor da morte. Enquanto isso eu fico aqui correndo atrás do vento, a sabedoria traz sofrimento, entristece o rosto, quanto mais conhecimento maior é o desgosto. Mesmo assim eu continuo tentando, mesmo assim eu continuo pegando, quem sabe alguém vai me dar uma moral, quem sabe alguém até pode achar isso legal. Debaixo do sol eles vivem, debaixo do sol eles correm, debaixo do sol eles fingem, debaixo do sol eles morrem e dormem. Nada há de novo debaixo do sol, não há nada novo debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol eles vivem, debaixo do sol eles correm, debaixo do sol eles fingem, debaixo do sol eles morrem e dormem. Nada há de novo debaixo do sol, não há nada novo debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Legenda Adriana Zanotto